Música Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Hernani, bem-vindos ao canal Old Gamers Galera, resolvi fazer de sabadão aqui o dia Eneba-se Não tinha aquela frase lá do Noronha-se? Esse aqui é o Eneba-se Se permita aqui a comprar jogos bem baratinhos, claro, pelo meu link de afiliado Pra pôr o leitinho das crianças na mesa, né galera? Sabe como que é Então galera, sem mais delongas, deixa eu só avisar umas coisinhas antes, tá? Mas o vídeo eu vou ter que fazer o mais resumido possível Galera, quem quiser saber o tutorial passo a passo, como ativar os jogos comprados na live argentina Que eu vou estar passando aqui Tem o vídeo aqui no canal, está o link na descrição do vídeo E no primeiro comentário fixado Segunda dica, deixa eu ver o que mais Se você tiver alguma dúvida, tá tudo no meu tutorial 2.0 também Se dá banimento, por que, que é mais barato, blá 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 Tá tudo lá galera Esse vídeo aqui e os próximos que serão de sábado só de Eneba-se Eu vou fazer só falando dos preços, tá? Não vou explicar nada aqui Então vai no meu tutorial 2.0, se tiver dúvida ainda, comenta lá que eu te ajudo E os de segunda-feira, galera, eu faço de Eusef Gold Se tiver da hora de Eusef Gold, aí eu deixo só ele Se tiver preços que no Eneba estiver mais barato, ao final do vídeo, como sempre, eu coloco lá, tá? Mas esse é o dia do Eneba, assim só Então vou ter o Eneba, assim, o dia do Eneba Receba Vamos lá galera, vamos começar aqui então Aqui tá no site principal dele, tá? Você tem que fazer o login Só se atenta a América Latina, Global ou Que já fala direto aqui a Argentina Live Argentina Evita em Turquia, como eu já falei no outro vídeo, não vou falar aqui de novo, vambora Começando aqui Galera, não tá nos preços agora em crescente, tá? Eu fui abrindo aqui os links, fui vendo Ah galera, todos os, aliás, todos os Deixa eu voltar aqui na tela principal Todos os jogos falados aqui Eu vou tentar colocar no primeiro comentário fixado Com o link encurtado Provavelmente não vai caber, por causa que é muito jogo Então se não couber Ou eu não conseguir colocar todos ali Vai ter um link pro meu Google Drive Que você vai abrir ali Já vai estar a mesma lista que eu postaria aqui A lista que eu tenho aqui no Notepad Com os preços e o link Então você só clica Você só entra no meu coisa Copia o link e entra você mesmo, tá? Porque acho que não vai caber no comentário fixado Mas agora sim, vambora galera Começando com o Devil May Cry HD Collection Esse aqui tá saindo R$33,43, tá galera? Isso na data de hoje Dependendo do dia que você vê o vídeo Talvez seja mais ou menos Mas na data de hoje R$33,43 É uma coletânea do Devil May Cry A galera gosta E mais o Devil May Cry 4 São acho que 4 jogos, né? A galera gosta bastante O próximo jogo, galera Resident Evil 7 O Golden Edition Cara, esse aqui é a versão completa do jogo, tá galera? R$49,26 Isso aqui é pra quem curtiu Eu não curti muito ele em primeira pessoa Eu ainda vou me aventurar a jogar ele E o Village eu tô esperando chegar o atualização pra rodar em terceira pessoa pra mim jogar mesmo Cara, sei lá Eu amo primeira pessoa Mas pra Resident Evil pra mim não serve Próximo jogo, galera Esse aqui eu sempre falo no canal Tem review aqui Esse jogo é sensacional Esse é o Ghost Recon Wildlands, galera Essa versão aqui Gold Year ano 2 Então, tipo Tá, cara Tudo que tiver de perfumaria de DLC Você vai pegar aqui Lembrando que não tem DLC de história, tá galera? E tá mais barato que na Live, ó R$50,97 Algumas promos da Live Ele chega a ser vendido por R$45,00 e tal Mas por enquanto não está Por isso que eu tô anunciando aqui Lembrando que os contos que eu tô trazendo aqui, galera É que normalmente tá mais barato que na Live, tá? Senão não teria sentido Galera, esse aqui Deixa eu falar por que eu trouxe ele Não era o promovido, aliás Pera aí Agora sim tá no preço correto, galera Que eu... Tem vendedor aqui Que ele paga pra promover o LinkedIn Só que é duas, três vezes mais caro Que o preço mais baixo, né? Por que eu tô colocando essa Gold Edition aqui, galera? Isso eu até conversei com o inscrito esses dias Eu sei que tá no Game Pass Ultimate Se você assinar, você consegue jogar Porém, ele não tem as DLCs lá O que você pode fazer? Você pode comprar as DLCs separadas Que vão funcionar no jogo base Que está lá, tá? Isso eu já... Eu faço isso há muito tempo Não tem problema nenhum O problema é quando o jogo sair do Game Pass Então é isso aqui Você comprando esse Mesmo que você tenha o One Fala, pô, eu comprei o inteiro Eu vou jogar no One Cara, se você tiver inteiro E tiver Game Pass Ultimate Joga ele inteiro lá Porque no One Você vai conseguir rodar ele pela Cloud A 60 quadros Vai ficar bem mais da hora Acredite em mim Tem um vídeo aqui no canal mostrando Você joga lá E quando chegar na hora das expansões Como você tem as expansões Mesmo não estando no jogo Game Pass Você vai conseguir acessá-las E jogar também Então quer dizer Você consegue fechar o jogo inteiro Com as duas expansões Pelo XCloud mesmo Ele não estando no XCloud Entendeu? A sacada E quando sair de lá Você tem ele completinho aqui E se você tiver Xbox Series S e X Você não vai precisar, né? Você só vai comprar mesmo Por causa do DLC Normalmente a DLC Cada uma custa R$60 Na live, tá galera? Só falando Uma parece que tá em promoção Agora tá R$30 A outra que tá R$60 São essas DLCs separadas Tá galera? Vale muito a pena A dica de passagem Dar uma expandida legal na história Vamos pra próxima galera Aqui? Esse aqui é o Mortal Kombat Ultimate Galera Também está no Game Pass Vale a mesma premissa Que eu falei no anterior Não tem as DLCs Não tem Aftermath Combat Pack Esse aqui vem tudo, tá galera? Mesmo que você for jogar por lá Você tem esse aqui Você consegue acessar Tudo que você tem DLCs Combat Pack Tudo Beleza? R$55,40 Lembrando que os links Estarão ou no primeiro Comentário fixado Ou vai ter um link lá Pra você pegar Em formato de texto Aí provavelmente Deixa eu deixar uma planilha Da Excel É só você clicar no link É melhor, tá galera? Próximo jogo pessoal Call of Duty Da Segunda Guerra Mundial Esse aqui eu ainda não joguei galera Tô querendo pegar Tá R$60,66 Vocês viram que já está No meu favoritos aqui Pra pegar minha wishlist Tô querendo pegar pra ver Parece ser muito legal Cara, eu fiquei encantado Com a campanha do Modern Warfare Eu quero ver essa aqui agora Próximo jogo galera Resident Evil 2 Galera Essa aqui é a versão deluxe Só vem acho que uma espada Mais umas arminhas a mais R$62,32 E algumas roupas galera Tá mais barato que na live Na live normalmente com R$70, R$70 e pouco Só se ver alguma promoção bomba aí galera Mas por enquanto Essa aqui é a mais barata O 3 ainda não tá no preço muito acessível Tá galera Inclusive ele tava Esses dias ele tava Acho que em R$100 Saltou pra R$160 Tá É aquilo que eu falei pra vocês A oscilação de valores Porque aqui nesse site Ele é da Lituânia Os sites são Eles vendem em Euro Tá Então varia muito De como tá o real Galera Esse aqui eu vi muita Eu tô trazendo alguns Que eu vejo na minha lista Que muita gente comprou Tá galera Eu não tenho acesso A seus dados Nada Mas eu sei quantos jogos Determinados jogos Quantos foram vendidos Quantos Watch Dogs Quantos Cyberpunk Quantos do Witcher Eu consigo saber Quantos foram vendidos Tá galera Vou receber no meu resumo Aqui semanal de vendas Aqui do Que compram pelo meu link De afiliado Lembrando que você não paga Nada mais por isso Mas você ajuda o canal Com uma pequena porcentagem Ali que eu recebo Por tá anunciando Galera Wattlogs Legion Galera Não é meu favorito Eu não gostei Tanto que eu tô trazendo Watch Dogs 1 aqui Completo Que é o que eu mais gosto Mas eu vi que bastante Gente pegou Galera Então quem quiser pegar Ó R$66,97 Cara No One Tá muito bugadaço Sério mesmo Você pode esperar Pra rodar ele Ou no Ubisoft Plus Ou se não Se você tiver um Xbox Series Ele vai rodar bem melhor Porque o do Machado Rodando é outro nível Vamos lá galera Esse aqui é o mais vendido Top da minha lista O que mais vende Cyberpunk 2077 Galera R$68,02 Vale a mesma máxima Galera Se você tiver jogando No One Tá ruim Não vou mentir pra vocês Não vou performar Tá ruim Se você tiver Xbox Series Esse jogo é obrigatório Seja o S Seja o X Principalmente o X Claro Ou quando Cara Lembrando que até o final do ano A Microsoft vai liberar Pra assinantes do Game Pass Ultimate A princípio Você jogar os jogos Da sua biblioteca VX Cloud Então esse aqui rodando no One Vai ficar como se estivesse rodando Series X Tá galera Mas esse assunto Pra outro vídeo Vamos pro próximo jogo Yakuza Remastered Collection Galera Esse aqui é uma coleção Dos Yakuza Remasterizado Não tá tão barato Mas são vários jogos No pacote R$99,23 Galera Eita Aqui eu errei Muito bem Vamos lá Esse aqui também Tá muito pedido Galera Esse aqui Não tem mais na Xbox Live Pra vender De nenhum país Tá Mas essa versão aqui Especificamente Galera Eu trouxe com esse preço É R$110 Porque você consegue Você consegue ativar No Brasil Sem precisar usar VPN Tá É só você comprar E ativar na sua conta O jogo é seu R$110 Cara Esse jogo é fantástico Mesmo no Xbox One Roda R$1080,60 Tem vídeo no canal E no Xbox One X Series E Series X Ele já tá rodando melhor ainda Galera Vamos lá pro próximo Far Cry 6 Galera Esse vai demorar muito ainda Pra chegar né Quando aparecer O Ubisoft Plus Pra gente Então se você quiser se adiantar R$103,35 Você compra o Far Cry 6 Cara Ainda não joguei Tô louco pra jogar Próximo jogo Galera Aqui ó Que eu falei pra vocês Resident Evil Village Tá um preço Meio caro ainda R$146 Não é o preço ideal Mas os jogos da Capcom Demoram muito Pra baixar galera Esse é o preço mais acessível Que eu encontrei R$146 Tá Lembrando que Final do ano Em outubro Se eu não me engano Vem uma DLC Pra você comprar separado Que vai deixar o jogo Em terceira pessoa Também Tem uma DLC Bem legal de história Aí falando em Resident Evil Temos o Triple Pack Aqui que também vendeu legal Nos links que eu coloquei R$31,16 Galera Vem o 4 5 E o 6 Vale bastante a pena Esse Triple Pack Galera Próximo jogo Esse aqui Também sai muito Galera Inclusive eu mesmo peguei Vocês viram aí No vídeo anterior Que eu mesmo peguei pra mim Cara Eu peguei por R$16 Olha que loucura Eu peguei por R$16 Ontem ele estava custando R$11 Eu acabei não trazendo pra vocês Agora subiu pra R$24 Se você não quiser R$24 já tá o preço ideal Porque na live Mais barato que você pega É R$45 Se você quiser deixar ele favorito Aqui no wishlist De repente ele cai De um dia pro outro Ele cai pra R$11 Vai oscilando muito Conforme os caras Têm Têm keys pra vender Tá galera Porque Esses caras que revendem aqui Eles compram Aqui na live argentina Eles são argentinos E revendem aqui Então eles tem um valor por cima Então dessa oscilada de valores Se tiver vendendo muito Eles aumentam Quando começar a baixar as vendas Eles baixam o preço Galera Tá bom? Só explicando Próximo jogo Sekiro Esse vende demais Cara Esse aqui eu tomo um pau Pra jogar esse jogo até hoje Eu ainda não peguei a manha dele Eu vou tentando sair Dando espadada de todo mundo E só me ferro R$53,02 Galera No Sekiro Normalmente na live Tá sem ponto Em promoção Próximo jogo Whatlogs Esse eu recomendo muito Mas muito Cara Tem review no canal R$15,77 Tá dado Lembrando que esse aqui Vem a DLC Que expande a história Eu sinceramente Não gostei muito Nossas fotos São muito fake Mas nem no One X Nem no Series X Você roda assim Enfim galera Esse jogo vale demais A pena Mesmo ele estando datado Que ele é Os gráficos deles Não são iguais Do Legend E tal Mas arrisco dizer Que tá boa Mas cara Esse jogo tem uma história Fantástica E sim Você comprando aqui Ativando Live Argentina Eu já vim dublado em português E com Legendas em português Tá galera Bora Tô ficando sem coisa Deve ter colocado Um copo d'água aqui Galera Esse aqui É quem quiser pegar Três meses de Live Gold Aciona no Brasil Tá Não precisa fazer gambiarra nenhuma R$30,00 Galera Se você converter Pra For converter Pra Pra Live Desculpa Game Pass Ultimate Vai converter seus três meses Só que você vai ter Comprar um mês De Game Pass Ultimate Então é mais R$45,00 Não sei se vale a pena Porém Porém Se você tiver Ó a dica Ó o macetinho Se você tiver uma conta secundária Tá dando pra ativar esse mês Cara Não sei se é só esse mês Enquanto eu tô gravando esse vídeo Enquanto eu tô gravando esse vídeo Dá pra não fazer Por R$5,00 Você consegue pegar Três meses de Game Pass Ultimate Então de repente Dá uma olhada lá Tá Ou se não Se você for assinar a primeira vez Com uma conta secundária E não tiver essa promoção Você pega essa aqui De R$30,00 Paga mais R$5,00 Converte esses três meses Em Game Pass Ultimate Mas é claro que a promoção Dos três meses do Ultimate Se você tiver acesso É bem melhor Se você não tiver acesso Você pega aqui e converte Beleza galera? Vambora Apesar que eu acho Que valeria mais a pena Pegar um de R$12,00 Né? E esse aqui Se for de R$12,00 R$3,00 R$6,00 R$120,00 É o preço normal Dá R$120,00 Aí você converte Fica R$165,00 Vambora Fazendo contas aqui Cara Esse também vende muito Né? É o The Ring R$153,00 Tá mais ou menos Uns R$10,00 Abaixo Uns R$100,00 Abaixo do que tá na LiveBR O máximo que vai chegar Na LiveBR É a R$200,00 Quando tiver R$200,00 Com certeza Esse preço vai baixar muito mais Assim que ele entrar Umas promos grandes Galera Que nem Acho que começa Ultimate Sale Semana que vem Ele vai entrar Aí é mundial Então quando ele baixar Na LiveBR Você pode ter certeza Que isso aqui vai baixar Muito mais Por causa que os caras Vão comprar Uma tonelada de keys Na Argentina E vão revender mais barato Vamo lá galera Tartaruga Ninja Eu sei que está no Game Pass Esse jogo é fantástico Você tem na sua coleção Cara R$20,64 Galera Tá dado Você que não assina o Game Pass E quiser pegar Tá dado galera Tá num pressão pessoal Vambora Ainda faltam mais alguns jogos Esse aqui vende muito Por causa do preço Galera Voltou a um preço legal Estava R$16,00 Ele já voltou a R$7,38 Versão jogo do ano Tá galera Pode pegar sem medo E é que nem eu falei No outro vídeo Vou repetir aqui Ah eu tenho medo De adicionar na minha conta principal Cara Põe numa conta secundária Coloca o seu console Faz login nela Volta para a sua conta primária E joga o jogo de boa Se banir Vai banir a conta secundária Bora Dragons Dogma Galera Dark Rising R$10,24 Esse aqui é em comemoração Que tá saindo Vai sair o 2 Acho que esse ano Não sei Então a galera Tá vendendo a preço de banana Ele entrou numa puta promoção Na Argentina Os caras comprando Diversas kits Estão vendendo a R$10,24 Próximo jogo Galera Você que eu falei Não falei Assassin's Creed Falei Pô Acho que eu coloquei duas vezes Aqui Tô ficando loucão Agora sim O Odyssey Tem também Assassin's Creed Odyssey Sinceramente Não é o que eu mais gosto R$62,26 A galera amou esse jogo Eu prefiro o Origin Sinceramente Lembrando que essa versão É a Golden Edition Tá galera Vem com as duas expansões Também que expande bastante A história Próximo jogo Call of Duty Advanced Warfare Galera R$22,64 Você nunca vai achar Esse preço na live Galera Eu tenho ele Em mídia física Galera Eu ainda não peguei Pra jogar sério Eu vou pegar Falam que a história Dessa aqui Não é tão boa Quanto os outros Eu tenho que conferir Por R$22,00 Vale a pena Galera E falando em Call of Duty Esse aqui é sensacional O Modern Warfare Remastered Galera Esse aqui é o Modern Warfare Antigo Que foi remasterizado Tá com um gráfico bem legal Quando eu comprei Essa mídia física Que veio junto ele Eu resgatei ele Cara Esse jogo é bem legal Tá R$30,99 É bem da hora Esse tem a história tensa Mas aí você pode jogar esse E depois você quiser rejogar Faz aquele glitch Que eu ensinei aqui no canal Pra jogar ele de graça A versão nova No Call of Duty Warzone Do Xbox Tá galera E pra fechar Crysis Remastered Eu falo Crysis né Crysis R$27,89 A versão remasterizada Galera Falaram que até no ano Esse jogo tá lindo Cara Eu preciso pegar pra ver Galera Pessoal Mas foi isso aí Consegui fazer em 15 minutos Essa porrada de jogos Só lembrando então galera Quando esse vídeo for ao ar Dá uma olhada nos comentários Comentários principais Ali no comentário fixado Se não tiver essa lista Lá pra você já clicar E já cair aqui direto Com o meu link de afiliado Você vai conseguir entrar No meu Google Drive E no Google Drive Você vai acessar tudo ali Numa tabelinha de Excel Que fica mais fácil Tá galera Eu consigo atualizar por lá Você clica no link ali Vai tá o link Vai tá o link encurtado Lá pelo bridge.ly Mas pode clicar Que é tranquilo Tá galera Eu não tô roubando Seus dados não É só pra você já entrar No jogo que você quer Com o meu link de afiliado Pra me ajudar Tá bom galera Se você entrar direto No site do Eneba Você acaba me ferrando Porque aí eu não recebo nada Então é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Das promoções E acompanha aí o canal Se você não for inscrito Porque eu vou trazer Mais promoções assim Pelo menos todo sábado Eu faço o dia Eneba-se Do Eneba-receba Eu sempre brinco com o nome Né galera Então é isso aí pessoal Comenta aí os jogos Que vocês pretendem pegar Que vocês estão de olho Ou que vocês já pegaram aqui E tem muita gente Me dando feedback Que pegou o jogo Que deu tudo certo Fiquei muito feliz Agradeço a todo mundo Então é isso aí pessoal Se não for inscrito no canal ainda Se inscreve aí Dá aquela porrada no sininho Deixa o like Pra valorizar o vídeo e o canal Beleza? Grande abraço a todos Old Gamers